Fala aí galera, beleza? Manos, eu espero que sim. E hoje eu quero trazer uma gameplayzinha jogando de químico, o emblema da Jungle, né? Dificilmente vocês veem alguém usando esse emblema. E do outro lado temos algumas presenças inusitadas, igual o Zixir, maior canal de novela do Brasil. E também tem o top 8 Brasil Zaski, cara. O Zaski que tá um câncer dos bravos, né? Mas o meu time tá com uma composição muito boa. Assim como eu falei esses dias no vídeo Dica, no qual eu informei heróis pra vocês comprarem, naquele vídeo eu dei uma dica referente a tanques, cara. E, dito e feito, podem ver que nessa partida aqui temos dois tanques de cada lado, porque é uma partida de galera de elo alto, entendeu? Também temos aí, se eu não me engano, o Claudio é um jogador do time da Amiib, cara. O que é bem bacana também, porque a Amiib é um time conceituado e tudo mais, se eu não me engano. É basicamente o time concorrente junto com a TS, né? E, galera, então eu tô utilizando o emblema da selva, que basicamente eu consigo dar mais dano aos monstros, mais dano na torre. Eu recebo menos dano dos monstros e da torre também, se eu não me engano. Não, acho que é só dos monstros que eu recebo menos dano. E eu começo, galera, fazendo normalmente aquele item completo, a faquinha da jungle, beleza? Sabe aquela faquinha física? Daqui a pouco vocês vão ver aí que eu fecho ela bem rápido. Então, ultimamente, eu venho fazendo ela porque ela aumenta o ataque físico, ela tem, como eu posso dizer, penetração, ela dá dano real, ela tá boladíssima, beleza? Aqui foi um momento em que vocês podem ver que foi eu contra o Kufra e o Zeke, né, de Granger. Eu pensei que eu ia pra vala, mas eu tinha o Batismo, cara. Então, sempre quando você enfrentar Shou ou Kufra, tem que usar Batismo ou Avançar, beleza? No caso do Shou, né, é mais recomendável utilizar o Batismo, mas no caso do Kufra, se você, se tiver só o Kufra na partida pra dar controle, eu recomendo muito o Avançar também, é muito bom, beleza? Vocês podem ver, eu tô fazendo a junglezinha aí de boas e agora os caras já vão dar um gank aqui em mim. Pocadinha aqui. E aí, a gente tem a Línea, né, que tá muito poderosa e já conseguimos mandar ele pra vala. Acho que nesse momento aqui, o Zeke saiu um miadaço, eu dei uma ult na goela dele, mas o bicho não morreu. Eu gosto da Kim por causa disso, olha a distância que é possível bater com ela, cara, olha essa distância, galera, beleza? E, como eu disse, eu começo a fazer o item da selva e logo após o item da selva eu faço a bota de penetração mágica, beleza? Acho que quem assiste as minhas lives aí à tarde, né, ou no YouTube, ou no Steamcraft, tá ligado aí, que eu ando jogando muito com... Eu ando jogando bastante de Kimmy. Na verdade, Kimmy é o herói que eu mais venho jogando nessa temporada, cara. Todo mundo tá me perguntando um herói pra comprar, eu recomendo o Kimmy por quê, galera? A Kimmy, você pode fazer algumas funções nela. Você pode fazer ela no mid, você pode causar dano AD, você pode fazer os objetivos, por isso que eu uso o emblema selva, porque aí eu não fico dependendo de ninguém, tá ligado? Eu consigo fazer minha selva sozinha, consigo levar a torre, consigo levar a Lorde, consigo matar, consigo dar dano mágico, consigo dar slow. Então, eu acho que é um herói bem completo aí, super recomendo, beleza? Vocês podem ver que eles quase levaram a minha torre, mas não levaram, né? Tô com 1600 de farm no momento, deixa eu ver. Como vocês podem ver, eu fechei a faca da jungle, beleza? E após essa faca, essa facona da jungle, eu vou fazer a bota de penetração mágica e logo em seguida a Lambda do Desespero. Eu acho que a partida foi bem legal, a partida é com o pessoal de elo alto, foi bem interessante. E arranca de solo, né, cara? Então eu espero que eu assista curto e consiga absorver aí alguma informação. O que eu posso dizer pra vocês, cara, é que a Kimmy é meter pressão, galera, beleza? Tem que meter pressão com a Kimmy, ganhar o início de game, sabe? Como você tá de Kimmy, cara, assim como o Granger também, né? São heróis que você tem que meter muita pressão, você não pode ficar recuado simplesmente, por exemplo, farma os minions, farma a jungle, farma os minions e farma a jungle. Não, você tem que ficar pressionando o inimigo, mandando o inimigo base, entendeu? Porque eles atiram de muito longe. Manda o inimigo base, manda o inimigo base e rouba a jungle e leva a torre, sabe? Tem que ficar mandando os inimigos base toda hora, porque eles têm uma pressão muito boa, cara. Meu Zick deu uma desviada lá, Matrix, ali na minha Lucha. Agora chegou os tanques aí pra me dar um amedrontado. Fui fazer a minha jungle. Meu farm nesse momento tá muito bom, eu já abri mil de farm na frente do Zick, no caso, né? Eu já peguei dois skills também. E meu time, vocês podem ver que tem auto ADC. Tem um cloud, né, cara? Vocês veem que isso de dois ADC, de três ADC, tal, tal, tal. O mais importante, cara, é que você tenha um bom mid lane, um herói bom de mid lane. No caso, a gente tem a Liria, que é um dos heróis mais fortes, né, cara? E do outro lado, se não me engano, é o Zask, que também é um dos mais fortes. E o mais importante é os dois tanques, galera, porque dois tanques dão um sustain enorme pro seu time. Aí os outros heróis podem ser dois ADC, pode ser, sei lá, mais um mag e um soldado. Sabe, o mais importante, galera, é ter o sustain, ter os dois tanques, um bom mid lane. O time tem que ter pelo menos um ADC, sempre recomendável. E o outro herói pode ser soldado, pode ser mato, pode ser outro ADC, enfim, um herói que aguente lane aí de boa. No caso, eu que sou o solo lane aqui, ó. Então, como vocês podem ver, eu tô, como eu posso dizer, eu estou utilizando o dano mágico pra ficar limpando os minions de longe. E eu fui fazendo o base, cara, eu fiquei limpando as linhas, fazendo o jungle. Ah, nesse momento, ó, podem ver que o Kufra tá subindo pra tentar contestar lá, Tartula, e vai ficar no 1 vs 1. E vocês vão ver aí o quanto que a Kimi mete pressão no Granger, cara. O Zik acertou uma bala ali em mim. Acabou que não tirou outro dano assim, aí eu fui lá, levei a torre. Esse emblema é muito bom. Eu acho que pra quem acompanha minhas lives tá ligado que, direto, quase todas as partidas, eu levo a torre em 1 minuto, 1 minuto e 3. No máximo 2 minutos eu já tô levando a torre, cara. No caso aqui, demorou 6 minutos, porque normalmente, porque agora, né, foi eu contra um tanque e um ADC. Mas se fosse, por exemplo, eu de ADC de Kimi, no caso, contra um soldado, facilmente você leva a torre, cara. Pra quem tá na live aí, eu sempre aconselho, galera, limpou a primeira wave de minions, bate na torre de Kimi, beleza? Dá pra você levar a torre ou quase ela toda, porque se o cara tiver de Hayabusa ou de Zask, enfim, se o cara começar pelo blue dele, se no caso ele começar por aqui, ó, entendeu? Você consegue limpar os minions e levar a torre, cara. Beleza? Então você causa bastante dano na torre, já dá uma desestabilizada no time inimigo, e logo em seguida você faz a jungle, tudo de boa, e vai pressionando, vai pressionando, manda o cara a base, bate na torre, manda o cara a base e leva pra torre. Aí o time deu uma estartada ali, os dois tanques iniciaram muito bem. Lolita poderia ter segurado um pouco mais a ult, né? Eu foquei muito nessa partida e explodiu o Dateninha, né, explodiu o bichinho do Zask. Se não me engano agora eu mandei ele pra vala, ele foi pra vala, foi no quarto aqui, ó. Vocês podem ver que toda hora eu tô procurando algum objetivo, cara. Quando eu tô de Kimi, cara, eu quero acabar com a partida rápido, velho. Não perco tempo não, eu quero levar a torre, roubar farm inimigo e se possível matar, cara. Mas o principal é fazer objetivo, galera. Vocês podem ver aí que eu não perco tempo não, cara. Eu levei a torre e fiz aquela primeira turtle, né, eu acho que o time consigo garantir a segunda. Consegui levar duas torres, no caso, né. A gente já vai pra mais uma torre aqui, ó, sem enrolação. E eu super recomendo ela, cara. Até esses dias, ontem mesmo, eu tava fazendo live, hoje no caso, né, eu tava fazendo live. E aí tem um cara que tem canal, também, eu tinha um médio, falei pra ele, falou que tava caindo com muito trótodo, mas recomendei a Kimi pra ele. Olha, aqui eu peguei um triplo. Poderia ter saído um médio, que mais não me deu, né. E aí eu, é empolguei. Eu recomendei a Kimi pra ele, cara. E ele comprou a Kimi, foi duas partidas e pegou dois MVP, velho. Aqui a diferença de farm já tá bem grande, vocês podem ver ali embaixo, né. Eu já tô com 7 mil de farm. Complicadinha aí pro time inimigo. A diferença de farm dos tanks também, vocês podem ver que o Mino do meu time tem 4.700, a Lolita 4.600. Enfim, é uma diferença de praticamente 2 mil de ouro. E 2 mil de ouro é basicamente um item. Então quando o tanque, então a galera pensa que, ah, mas o tanque não precisa farmar, o tanque não sei o que, não sei o que, não. Cara, é de suma importância que todo mundo farme. Obviamente que é muito importante que o ADC farme, mas você tem que fazer um equilíbrio, sabe. Às vezes você não precisa que o seu ADC fique extremamente poderoso, sabe. O seu ADC, ele pode ficar assim muito forte, mas ele pode sim, cara, deixar, sei lá, um buff pro tanque, deixar um dourado pro tanque. É muito importante também que o tanque fique forte, cara, porque aí obviamente ele vai tankar mais, né. Eu fiquei chamando o time pra fazer o objetivo, mas o time ficou enrolando. A gente tava tentando pegar a kill ali, aí eu fui fazer o Lord sozinho, cara, né. Vocês podem ver que eu tomo o end Lord, mesmo sem roubo de vida, eu tomo o end Lord, graças ao meu emblema, né. Eu acabo tomando menos dano. Eu quase faleci, mas eu consegui fazer. Não sei, podem ver minha build. Então eu comecei com o item da selva, depois a botinha pra dar uma penetração. Depois eu fiz a lama de desespero pra aumentar e dobrar, né, basicamente, o meu dano. E depois eu fiz esse item aqui pra dar slow, né, nos inimigos, causar um maior dano mágico de long. Basicamente, esses daqui são os itens mais importantes, cara. Aí depois, galera, daí pra frente, os dois últimos itens, você pode fazer um item de crítico, você pode fazer garra de asso pra roubar vida, ou você pode fazer uma penetração mágica, você pode fazer... Hum, deixa eu ver... Um corta cura mágico. Enfim, os três itens mais importantes, na minha opinião, são esses. Os quatro, não, os quatro itens. Os dois últimos itens, fica ao seu critério, fica o que precisa da partida. Se tiver tomando muito dano, pode fazer, assim, uma defesinha. Nossa, vocês podem ver que eu fiz o Lord, já fui lá pro top, voltei base, né, depois já fui lá pro top, lá, não sei, tô levando as torres. Momento algum, perdi tempo. Aí eu quase faleci. Mas consegui dar uma de brada no bicho do Zasko, mas quase faleci. Sabe, então tenta acabar com a partida rápido, cara. Vocês podem ver a diferença de farm pra mim, pro ADC adversária. É bem grande, cara. Eu tô com quase 5 mil de farm a mais, daí é muita coisa. Vocês podem ver que ela moe a jungle, né, moe muito rápido. Mas caso você não tenha o emblema, é... Caso você não tenha o emblema da jungle, né, acima do level 40, você pode usar ou o emblema mágico, beleza? Aquele emblema mágico de comprar itens mais baratos. Ou você pode usar o emblema de assassinos também. O emblema de assassino de se matar personagem e ganhar mais ouro, beleza? A diferença, ó, a diferença de farm é de 41 mil a 25 mil, uma diferença bem grande. Vocês que iluminam que é zicana curto demais. A ult da Kim, né, carrega até consideravelmente rápido. Então, sabe, pode ficar usando. É bom usar a ult dela tanto pra abrir visão, né? Você consegue ter uma boa visão, você consegue pôr uma visão de longe, quanto pra abrir o dano, sabe? Não necessariamente você precisa matar em cima. E se você conseguir tirar muito dano com a Kim, pro seu time finalizar também, é extremamente importante, beleza? Às vezes a galera fica muito ligada em matar, matar, matar. Mas, cara, o importante é o trabalho coletivo. Eu tenho isso em mente, beleza? O bichinho do Zasuke vai igual o Pong. Aí, basicamente, já era. Quando eu comecei a bater no Nex, não tem como pegar a Kim, não. Porque ela é muito rápida. Aí eu fui lá e finalizei a partida. Uma partida muito legal. Então, espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha dado pra absorver a informação. E ter visto o quanto que a Kim é boa. Então, o quanto tem gente aí usando o Leslie, usando o Moskov, usando sei lá, mano. Enfim, velho. Se você quer usar a DC, galera, é Carrie, Kimmy, Cloud e, no máximo, Granger, beleza? Os outros são bons, tem lá as suas qualidades. Mas, cara, esses três ali, esses quatro, eles têm um potencial muito maior do que os outros atiradores. Essa é a minha opinião. Se você quiser ir por mim, quiser testar novas dicas e tudo mais, vai, velho. Mas se você não quiser também, paciência. Vocês podem ver, eu fui que eu não tirei mais dano do que a bichinha aqui, mas eu tirei bastante dano. E dei muito dano em objetivo mesmo. Eu foco, vocês viram aí, eu foquei muito em objetivo. 18 mil de dano em objetivo, cara, beleza? Então é isso aí, galera. Pega a Kimmy, foca o objetivo e acaba com a partida rápida, beleza? Foca em roubar o máximo de selva possível, levar a toa e fazer os objetivos tudo rápido. Não deixa aquela tartaruga ficar lá e virar um jabuti de 200 anos, não, sabe? Faz rápido. Faz Lord rápido, não enrola, cara. Beleza? E, galera, passa a usar dois tanques. Viram a importância e a segurança de dois tanques? Muito bom. Sai de fundo.